Infelizmente, 2024 tem sido um ano de muitas perdas para o SBT. Além de Silvio Santos, vários atores, atrizes, humoristas partiram. Vamos relembrar? Bloco Social, começando. Oi, gente. É sempre muito duro ver alguém partir. Principalmente os famosos, aqueles que entraram em nossa casa. Dessa vez, esse vídeo super especial falando sobre famosos do SBT que partiram. Em janeiro, a gente se despediu do humorista Beto Gabriel. Ele era o gaúcho da Praça Nossa. Trabalhou por mais de 10 anos ao lado do seu Carlos Alberto. Ele tinha apenas 66 anos de idade e faleceu dia 11 de junho, vítima de um infarte. Também em janeiro, Como Esquecer, Os Ossos do Barão, éramos seis grandes novelas do SBT de Silvio Santos. A atriz, Jandira Martini, fez parte. Claro que você deve lembrar de várias novelas dela na TV Globo, como Clone, Sassaricando, entre muitos trabalhos. Ela partiu dia 29 de janeiro, aos 78 anos de idade, vítima de câncer. Em fevereiro, foi a vez de a gente se despedir de atrizes de novelas mexicanas. Helena Rojo era super conhecida do público. Ela tinha 79 anos de idade e fez novelas como Privilégio de Amar e outros grandes sucessos do SBT. Ela também, infelizmente, partiu vítima de um câncer dia 3 de fevereiro. Claro que todo mundo que gosta do SBT, com certeza, lembra de Renata Flores, atriz que participou da novela A Usupadora. Ela tinha 76 anos de idade. Muita gente lembra que ela, infelizmente, morou na rua. Ela partiu dia 9 de fevereiro. Também em fevereiro, foi a vez do SBT se despedir de Paulo Diógenes, que criou a personagem Raimundinha. Ele participou várias vezes do programa do Ratinho no SBT, mas nunca foi funcionário do SBT. Ele tinha apenas 62 anos de idade e morreu vítima de uma pneumonia no finalzinho de fevereiro. Em março, o SBT, não nacional, mas o de Pernambuco, se despediu de Rivanto, França. Infelizmente, ele foi demitido do SBT no finalzinho de 2023 e ele foi encontrado morto aos 43 anos de idade, lá em março de 2024. Já em Maio, claro, muita gente lembra de José Santa Cruz. O humorista, ator, dublador, era a voz do Dino da Família Dinossauro. E na Praça Nossa do SBT, ele fez vários personagens. Foi o primo pobre. O ator tinha 95 anos de idade e, infelizmente, partiu vítima do Alzheimer. Também em abril, Silvio Luiz, o narrador, um dos maiores nomes do esporte brasileiro na televisão. Ele trabalhou no SBT em 1997. Foi apenas uma passagem pelo canal de Silvio Santos. Era um programa esportivo, é gol. E muita gente lembra, claro, dele na Record, na RedeTV, principalmente na Band. Silvio Luiz foi vítima de um AVC. Também em abril, a Praça Nossa ficou triste. Joaquim Lopes Salgado, humorista, baixinho, que fez muito sucesso por mais de 20 anos com Carlos Alberto. Fez vários personagens. Também participou de novelas como Carrossel, Cúmplice de Um Resgate, vários folhetinhos do SBT. O ator tinha 74 anos de idade e partiu dia 29 de maio. Já em junho, Jaqueline Lohance. Claro que você lembra dela em muitas novelas lá da TV Globo, como Dancing Days, Por Que Não Que Rei Sou Eu. Foram muitos os trabalhos, mas ela participou de brasileiros e brasileiras no SBT de Silvio Santos e fez vários pequenos trabalhos. Ela partiu aos 91 anos de idade e, infelizmente, vítima de um infarto. Mas sua história na TV brasileira e no SBT foram muito longe. Também em junho, bom, o SBT se despediu do seu primeiro bozo. Pois é, lá dos anos 80 foram vários bozos. O primeiro foi Vanderlei Tribeck. Ele tinha 73 anos de idade e nos deixou dia 16 de junho. Ele que foi político, se afastou da TV e até um filme contando a história dele. Foi vítima de um infarto e, com certeza, deixa saudade. Já em julho, a despedida foi para Irã Lima. Ele que era o seu cantinho na Escolinha do Professor Raimundo na TV Globo, personagem que ele levou para vários outros canais. A Record e a Escolinha do Golias lá do SBT. Também fez pequenas participações em novelas e em programas como A Praça é Nossa. E ele foi vítima de um aneurisma. Claro que em agosto foi um dos meses mais tristes da história do SBT. O que não o mês mais triste? Silvio Santos, o dono do baú, Cenoura Bravanel. O cara que fundou o SBT deixou muita gente triste. Silvio Santos tinha 93 anos de idade e tinha uma história longa. Muita gente diz que não só foi o maior apresentador da história da TV do Brasil, como do mundo inteiro. Ele partiu vítima de uma broncopneumonia. Silvio Santos estava tratando uma H1N1, que é uma variante da gripe, e infelizmente acabou não resistindo. E aí, qual desses famosos atores humoristas marcaram sua história e com certeza vão te deixar saudades? Curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social, um beijão, tchau, tchau.